Bora lá? Hoje eu vou fazer uma compota de abacaxi, que é uma delícia, amiga. Nossa! É feita assim, no vidro. E aos pedacinhos, com aquela calda cristalizada. Nossa, é maravilhosa. Bora lá? Vou cascar os abacaxis, pra depois nós começar a compotas. Bora lá! Olha que abacaxis bonito! Abacaxi pérola. Tão firminho. Olha esse aqui, que maravilhoso. Bora lá limpar eles. Já lavei. Agora eu vou decascar. A gente tira essas cabecinhas aqui, ó, do abacaxi. Isso aqui a gente pode plantar, ó. Eu vou deixar aqui pra mim plantar aqui no meu paraíso. Bora lá tirar. Tá? Ó. Maravilhoso. Bora lá tirar a casca. Pra ficar facinho de cascar, amigo, eu gosto de cortar assim, as rodelinhas do tamanho dos cubinhos que eu quero, ó. Aí eu já corto assim, ó. Ó. E pego aqui, ó. Então, tira aqui a casca, já vai ser bem mais fácil. Ó. Depois eu tiro o miolinho do meio e tá pronto os meus abacaxis cascados. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Olha, já acabei de cascar os meus abacaxis. Eu vou tirar o miolo, mas não vou não. Tá tão macio, tá uma doçura esse abacaxi. E tão doce que está. Então, bora lá agora cortar assim, ó. Vai cortando em cubinhos. Vou cortar em quatro. Ó. E quatro aí vai cortando assim os pedacinhos, ó. Tudo assim. Então, bora lá acabar de cortar tudo. Depois eu mostro pra vocês. Olha, já cortei tudo em cubinho. Agora eu vou colocar no meu vidro. Coloco tudo aqui no vidro. Algumas pontinhas eu tirei que estavam mais duras. Mas muitas eu não tirei não, porque ele tá bem docinho, tá macio. Então, bora lá colocar tudo assim, ó. Aperta bem, porque ele diminui, né? Ó. Vai colocando aqui todos os cantinhos, ó. Ó. Ficou bem cheinho. Não vai. Então, bora lá colocar aquela cauda que eu fiz. Bora lá colocar aquela cauda que eu fiz. Ela fica bem transparente. Olha que maravilhosa. A gente coloca aqui, ó. Tá parecendo um mel. Fica muito boa essa cauda. Fica maravilhosa. Enche até na bocinha. Pega a tampinha. Faça ela aqui até pra trás assim, ó. Depois aperta. Bem apertado. Ele vai ser cozido. Ó. Se tiver ar assim dentro, ó. Tem que tirar. Não pode deixar. Aí. Se uma caquinha. Pra tirar tudo o ar daqui dentro. Bora lá colocar a tampa. Ó. Deixa eu pôr mais um pouquinho de cauda aqui. Olha. Depois eu vou levar pra cozinhar. Eu vou envasar todos os vidros e depois eu mostro pra vocês. A minha cauda cristal deu pra sete vidros. Ainda sobrou esse pouquinho aqui, ó. Depois eu faço outra coisa. Doce. E sobrou duas rodelinhas de abacaxiça. Três abacaxiça. Então é 500... Um litro de água e um litro de açúcar. Pra fazer essa calda e uma clara de ovo. Né? Tem um vídeo lá que eu postei. Então deu pra três, seis, sete. Sete vidros assim, ó. Agora eu vou levar pra cozinhar. Aqui eu já coloquei no meu balde. Então vidro frio, água fria. Aí se for vidro quente é água quente aqui dentro. Agora eu vou pôr pra cozinhar. Meus compotas de abacaxi. Bora lá? Agora aqui, ó. Põe uma tâmica assim. Após abrir fervura, quando começar a ferver, conta 20 minutos. Deixa aqui dentro fervendo. 20 minutos. Beleza? Bora lá? Olha, começou a ferver. Começou a ferver, conta 20 minutos. Ele vai cozinhar, vai pasteurizar, vai ficar lacrado as tampas. Pode deixar fora da geladeira que não estraga. Na hora que quiser uma... Geleia, não. Uma compota de abacaxi, tá prontinha. 20 minutos aqui, 20 minutos é desligue. Vou tirar daqui da panela. Beleza? Aí eu mostro pra vocês. Aí, depois de 20 minutos de cozimento, lá com as tampas, vedou. Olha que maravilhoso que ficou. Delícia, hein? Se vocês gostarem, compartilhe. Página da vovó Vera. Olha que maravilhoso que ficou. 05,001,002,003,003,003,003,003,003,003,003,003,003,003,003,003,003,004,003,003,003,004,003,003,004,004,004,003,003,004,003,003,003,003,004,003,003,003,005,003,003,004,003,003,003,003,003,003,003,004,003,003,003,004,003,003,003,003,003,004,003,004,003,003,003,004,003,004,003,004,003,003,003,004